A iniciativa é boa, eu acho que as competições devem realmente rodar em todo o estado para ser realmente o Campeonato Estadual. Eu acho que vale a pena, vale a pena. A gente tem que mobilizar mais os atletas, a conscientização dos atletas, porque é um gasto a mais. E a gente espera que os atletas tenham retorno, porque eles investem, estão acreditando na iniciativa, estão comparecendo nas etapas. Agora eu espero que a federação faça parte dela e leve os atletas para os campeonatos nacionais. Então, o que você está achando dessa iniciativa e a competição de um modo geral? Olha, está a competição da organização que você está falando aqui, não posso falar muita coisa ainda não. Deixa o campeonato começar, para a gente ver como vai ser. Eu acho que pode sempre ser melhor. Já fiz um com o C, achei que foi ser muito vazio, estou achando essa etapa mais vazia que a outra. Esperava que fosse ter muita gente daqui, não sei como é que está o pessoal, não sei se veio pouca gente lá do Rio. Mas acho realmente também que tem que ir, o Estadual tem que ser várias cidades do Rio, se não, não é o Campeonato Estadual. Mas adianta concentrar lá, é melhor para mim, é melhor para mim. Mas não é o Campeonato Estadual, está para nos ver com outras pessoas. Manda um abraço aí para o pessoal aí, que quer lutar. Um abraço, gente. Compareçam os campeonatos, venham lutar. Se não der para lutar, pelo menos assistir e torcer pela gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.